Tem um cara que acompanha a gente aqui que ele atende pelo apelido de safeninha. Ele fica puto, que ele diz que teve alguém que orientou ele pra linha francesa e ele cagou sangue pra jogar na linha francesa. Só que eu falei pra ele, maluco, eu quando eu junto com a galera que fecha um squad americano-francês de tanque no 6-7... Aí fala que nem o ditão, né? Quinze dias sem nós perder. Esquerdinha, 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 beleza, obrigado. Meus amores. É, Jojo. Eita, caralho. Ah, peguei ela, peguei ela. Peguei ela. E a gente tem minha cara, a gente está colando, cara. Samuelzinho do Grau. Samuelzinho, seja muito bem-vindo. Agora você é o mais novo espectador pica. Aqui, pai, Jojo. Tudo bem, maninha? Tô bem, tô bem, tô bem. A gente está super bem. Eu acho que a gente caiu low-tier, hein? Caímos, caímos. A V8 em cima de sua cabeça, vás... Tenho embaixo também, malvando o que está em cima aqui. Vai aqui, né? Faleceu. Sempre bom... Prevenido que remediano. É. É. Faleceu. Já mandou. Launched. Já mandou de vapo, quer ver? E é o Harry que não vai ter o... O Harry que não tem bagulho. Ó, mandei. Mandei o do Radarzão nele também, hein? Aí, ó. Faleceu. Era o Harry que não tinha... Ó, F-104 subindo. Faleceu. Já foi. Ê, família. Tem um F-4 Fanta aqui pra esquerda, hein? Tem, tem. Pra direita também aqui. F-104 passou por mim. F-5 passou por mim. Fiz curva pro F-5 aqui. Tem um F-3H também vindo. Morri, morri, morri. Calma, cadê você? Cadê você? Calma, cadê você? Não morri, não morri. Critiquei o F-5. Critiquei não, né? Dei um acertinho nele. Míssel lançado no F-5 aqui. F-100 vindo de redão comigo. Virei. F-4 também, cuidado. Tô descendo pra ver. F-100 tomou na boca. Nem atirar, atirou. Eita, caralho. Faleceu. Faleceu. Ó o Demon chegando atrás de um aqui. F-3 Demon. Tá, tô fugindo dele. F-3H. Ah, tô entrando em dogfight com ele. Joguei o míssel no F-100. Faleceu. Faleceu. Acabou o teclado, mano. Teclado não. Acabou o... Joguei o filho, filho. Vazei. Hihihuu. Nice. Vaza, filha da puta. Vaza. Ó o Preta. A Preta tá me zoando, cara. Foi. Acabou. Só tem mais um vídeo. Acabou. Meu Deus. Caralho. Ai, meu Deus. Caguei, família. Caguei. Caralho, que jogada top, bicho. Jogada top, preto. Foi, foi. Regaçou aí. O que eu tô falando é. A revisa o time regaça aí, ó. Às vezes. Dei aula não, gente. Ô, vamos ser sinceros aqui. Sem hipocrisia. Caguei. Caguei. Tá.